Como é óbvio, não estamos numa situação fácil, temos noção, o grupo tem noção disso, mas é o momento de trabalhar forte, de falar pouco e trabalhar muito, e é isso que estamos a fazer todos os dias para o mais rápido possível inverter esta situação. Quando cheguei aqui, gostei muito dos primeiros jogos, senti que tivemos um pouco de azar, mas o futebol é mesmo assim. Depois, com o avançar do tempo, não conseguimos ganhar jogos, e torna-se um bocado complicado, porque a confiança baixa, acho que está a acontecer isso um bocado com a equipa, a confiança está um bocado em baixo, mas é como lhe disse, estamos a trabalhar muito, todos os dias a tentar aumentar a nossa confiança para chegar ao dia do jogo, e conseguir dar uma resposta boa e conseguir os três pontos, que é o que mais queremos. Não, não senti medo, claro que não. O que senti um bocado da equipa é, lá está o que eu falei, um bocado de confiança em baixo. Então, isso creio que se refletiu muito no jogo, o que aconteceu foi que estava 0-0, e nós estávamos à procura do jogo, e eles um bocado fechados, e talvez um bocado a se querer ganhar a todo custo, e acabamos por sofrer um golo. E é isso que não podemos deixar que aconteça, temos que ser pacientes, mas lá está, isso vem também com a confiança, e estamos a tentar melhorar isso todos os dias para que não volte a acontecer. Era um jogo que, precisamente, bom nesse sentido, para nos aumentar a confiança, felizmente conseguimos ganhar, creio que aconteceu, que aumentou um pouco a confiança da equipa, e queremos muito demonstrar isso já no próximo jogo. Sim, eu creio que na equipa temos alguns jogadores que podem assumir esse papel. Eu nunca o assumi em nenhuma equipa que tive, tinha jogadores, capitães que o assumiram, mas creio que com a minha experiência no futebol pelos clubes que já passei, pelas competições que já joguei, e sei que sim, que posso ser um jogador a ajudar nesse sentido da equipa. Penso que ainda me estou a adaptar um bocado, não é fácil para mim, sair de um clube como o Porto e ir para aqui, acho que isso é óbvio, requer uma grande força mental, é nisso que também estou a trabalhar todos os dias para melhorar, e para, consequentemente, melhorar também o meu jogo dentro de campo. Bem, eu jogava, pronto, como sabem, no Porto, o Porto luta para ser campeão, é um pouco diferente daqui, no Porto, o Porto é que assumia o jogo, é que tinha a posse de bola, é que geria o ritmo de jogo, aqui é um pouco diferente, eu creio que esta liga é um pouco mais rápida, não se joga tanto, procura-se mais profundidade, ataca-se mais rapidamente, rapidamente a baliza, é isso que eu estou-me a tentar adaptar, que não é fácil, com o meu estilo de jogo, mas que estou a melhorar todos os dias para me integrar o mais rapidamente possível. Sim, chegou o momento que tinha que sair, que sair do Porto, e que tinha que decidir, e uma das minhas vontades era ir jogar para o estrangeiro, surgiu esta oportunidade, digamos, em cima da hora, e juntamente com a minha família, aceitamos o projeto. Nunca tinha falado com o Mister, mas certamente que ele sei português, e termos falado, ele ter falado comigo, apresentado o projeto, as ideias do Mister, ajudou sem dúvida a minha vinda para aqui.